Rapaziada que acompanha o canal Rei da Meduinha, estamos aqui de volta ao meu amigo Vavá do Bode Meu irmão, meu amigo particular, gente boa, um homem de bem Você quer comprar cabra leiteira com qualidade, marran, o homem é ele, viu? Contar o telefone na tela do vídeo Mas antes da gente começar o vídeo das cabras, que é um lote especial que está para venda Vavá vai fazer um comunicado que ele está com esse sítio onde ele cria as cabras Vavá vai bater um papo com a gente, que agora o homem já está de boa Vida está de boa, graças a Deus, agradecer a Deus por tudo Vavá, bom dia, vamos lá, Vavá, bom dia Gente, aí é o Vavá do Bode, que vende Bode, é cabra leiteira para todo o Brasil Me diga uma coisa, a idade chegou, vai vender a propriedade? Vou vender a propriedade, vou vender as cabras, vou vender com curral, com a casinha que tem perto do curral A casinha que dá para os trabalhadores E vou vender e vou morar na rua, porque eu já estou ficando de idade, meio sofrido, meio sofrido um pouco Aqui e lá a gente tem decepção com os negócios, que os negócios não é bons A gente tem decepção com as pessoas, mas eu entrego tudo a Deus e Deus abençoe todos Agora quero vender esse terreno, quero vender esse terreno e as cabras Eu quero que você me ajude e bote para todo o canal para não negociar mesmo Vavá, qual é a quantidade desse terreno aqui? É uma conta? É um hectare, é um hectare, é um hectare com a casa e o curral Talvez passe um hectare por causa de ter a casa e o curral Tem um pé de braúna que eu vou dizer uma coisa, só o pé de braúna vale o dinheiro que eu quero vender O pé de braúna que é uma samba pascaba grande, eu quero vender completo, com os coxos, com tudo Eu quero vender tudo, e se a pessoa quiser comprar só o terreno, eu vendo o terreno também e deixo a casa Vavá, lembrando que dar cidade é bem pertinho, né? Só um quilômetro, rapaz, só dá um quilômetro, daqui para a cidade só dá um quilômetro, é mil metros, mil metros Gente, o preço é a combinar, o telefone está aí para você ligar Esse mesmo telefone, você tem informação da propriedade e informação também das cabras, né? É, tem as cabras e tem a seca, eu vou deixar a seca, toda a 10 arames, olha, aqui já tem 8, 8 e 9 Aí vou deixar a seca para não passar nenhum cabrito, eu quero vender completozinho para a pessoa ficar satisfeita Para não ter dor de cabeça para estar tocando bode, né? É para não ter dor de cabeça, é para deixar completo, com as porteirinhas tudo certinhas Daqui a 8 dias está tudo legalizado, já está começado E daqui a 8 dias o rapaz vem, está tudo pronto para eles terminarem antes e 8 dias termina Porque deixa tudo pronto A casa não está prestando reboco, quem comprar faz reboco, faz alpenda e deixa bonitinha E eu quero vender com preço O telefone na tela do vídeo, aí você passa toda a informação, foto, convida a pessoa para vir para cá, né? Convida a pessoa para vir para cá, para vir olhar e o preço meu é bom Que eu quero vender, quando a gente quer vender, isso aqui é uma vagem, não é terra maçapê não Uma vagem de capim, não pode haver uma chuvada que o capim me mete os pés Porque tem muito bicho comendo, mas a vagem ainda está boa E a seca vai ficar primeiro, a seca é que é boa, a seca vai ficar na moda mesmo Muito bem, gente, só para você ter a noção, né Vavá? Aqui é uma estrada que dá acesso ao curral, né? 6 metros e meio, de 6 a 6 e meio, vai para o curral Aqui dá para... Aí gira até de volta É verdade Até os pediabros, né? Tem que ter os pediabros tudo, vai até a laparia que eu vim daquela partezinha Aí dá um hectare, né? Dá um hectare folgado, mais um hectare Muito bem, e essa estrada... De lá da casa ainda dá uma subida, entende? Entendeu? É uma estrada com qualidade, né? É a estrada que... Ó, e agora, vamos iniciar o vídeo Para a venda de um lote de cabra com qualidade aqui em Vavá Gente, é mais de 100 animais disponíveis à venda Contar o telefone na tela do vídeo Lembrar que esse vídeo é uma parceria do Rei de Amiduim Com lugares que eu ando do meu amigo Bento Que vai postar também no canal dele Alô, Bento! Gente, pessoal que segue aí o Rei de Amiduim Pode seguir também os lugares que eu ando Nosso amigo Bento lá em Santa Clínica Paribe Que vai também publicar esse vídeo Lembrando, se você quer comprar cabra leiteira Frete para todo o Brasil Contar o telefone Está na tela do vídeo E agora a gente vai pegar a imagem dos animais Saindo Daqui a pouco Vavá vai dar uma palavrinha São mais de... Ó, a gente falou inicialmente 100 Mas é mais de 150 animais à venda A partir de agora, mais um vídeo aqui em Sarrão do Rei de Amiduim Olha aí, ó Nesse momento elas estão saindo Para se alimentar Você vai acompanhando aqui tudo Toda a movimentação no canal Rei de Amiduim Olha aí, ó Vavá do bode, tradição Vendendo cabra leiteira para todo o Brasil E o contato de telefone está na tela do vídeo Lembrando que esse vídeo é uma pegada com o Rei de Amiduim E o nosso amigo Bento Lá em Santa Cruz Gente, é mais de 150 cabra Entre marrã, cabra leiteira Para venda Você vai acompanhando Olha aí, ó Está aí Vamos mais girando aqui Que elas vão dar uma volta aqui Estamos aqui em Sarrão Atenção Brasil Quer comprar cabra leiteira A oportunidade é essa Ó Vamos dar um giro aqui Você vai Vendo aqui a movimentação Olha aqui, ó Lembrando, pessoal, que tem cabra aqui de leite Se você alimentar bem mesmo Ela chega a dar 4, 5 litros de leite por dia Dá um giro Daqui a pouco ele vai montar no jumento E você vai acompanhar aqui, ó Mais um trabalho do Rei de Amiduim O pessoal quer comprar em qualquer região do país Então, são marrãs São cabra de primeira cria Cabra de segunda cria Tem alguns patiqueiros, não Alguns reprodutores, né Patiqueiros para venda Então, está aí, ó Um lote diferenciado Para vender Aqui E a gente fala do município de Senharó, Pernambuco Ó, coisa linda aqui, ó Essa é bem novinha Ó Está vendo aí? Está aí, ó São muitos animais aqui à venda Ó ele aí, ó Ó o homo aí, ó Daqui a pouco nós vamos mostrar umas aí para vocês Está aqui, ó Vá, vá, bom dia mais uma vez Vamos falar desse lote especial O que é que tem de bom aí Para o povo ligar a partir de agora Aqui a mais fraca que tem A marrãzinha A mais fraca que tem é a procedência de leite Aqui tudinho tem procedência de leite A procedência é para leite Agora estão passando crise Comendo paia de milho Você viu lá no currículo da situação Paia de milho seca Paia de milho seca não é para leite É para encher o bucho E afinar até o cabelo Mas filimento que é pouco É uma carradinha só daquele carrinho velho Uma fiorina É, trago ela cheia de palha Mas não dá para nada Que é muito bicho Tem mais de cento e seto De cento e cinquenta para cento e setenta animais Aí eu tenho que vender essa parte de animais Já estou ficando velho Eu quero vender esses animais E quero vender num preço bom Preço que a pessoa vai ficar satisfeito De cabra e marrã Eu vendo com preço bom Tem um lote jovem E tem um de primeira cria Tem de primeira cria Terceira cria para cá Não tem nenhum de mais terceira cria Se tiver umas duas aí É por causa que não quis nem vender Olha, essa mesmo está mostrando Essa parte da pina aí É uma multiversão muito boa Na tela do vídeo é só ligar, né? É só ligar Que eu vendo Atendo bem a todo mundo Pode ser de onde for Onde estiver Se as pessoas quiserem falar comigo Eu falo, falo com amor, viu? Muito bem Vamos dar um giro Ó, está aí gente O lote está aí especial Ó São Marranhos para vender Um lote bacana Vamos dar um giro no meio dela Daqui a pouco o Vavai vai pegar Algumas aí Especial para mostrar para a gente Vavai Olha Olha aqui ó São mais de 150 disponíveis Com preço especial E lembrar o pessoal Que frete Frete para todo o Brasil, né? Sim Muito bem Gente Vamos aqui ó Depois que a gente pegou A imagem delas Lá Na estrada Vavai está aqui ó São 170 a venda Entre marrãs Cabra de 3 litros 4 quilos 5 quilos Só depende da pessoa Está aqui ó Lote especial Tem 3, é? 3 reprodutores 3 reprodutores diferenciados Aqui para a venda Estamos aqui em Sanharó Entendeu? Está aqui ó Lembrando se você ligar Tem frete para todo o Brasil Contato de telefone Na tela do vídeo Isso é um vídeo de parceria Com o Rei da Amiduim Com lugares que eu ando Vavai está ali Vai Vavai Dá um giro aí Vavai Olha ele aí ó Um homem de bem Ó Tem muita experiência Se você comprar Ele orienta tudo direitinho Olha aí ó Vavai está aqui Vamos pegar uma palavrinha Com o Vavai Que está por aqui Quem vai falar sobre esse lote Para a venda Mais uma vez É o nosso amigo Vavai Que está por aqui Vavai É um lote bonito De qualidade Aí se você ajeitar Qualquer uma marranzinha É 2, 3 litros 4 litros Tenho certeza disso aí Eu vendi umas marranzinhas Para as festas de leite Vai ter umas festas de leite Marranzinha nova Está com 3, 4 litros de leite Marranzinha nova Aí eu vendi Para uma associação Com as marranzinhas leiteiras Vai ter duas festas De caba leiteira Aqui em Sanharó Vai ser no dia 7 E outra lá para o dia 15 Duas festas boas De caba leiteira Vou sair Por causa que o meu trabalho Aqui é muito Aí eu estou vendendo Aí o mestre Vendeu os amigos Para eles tirarem o leite Lá e fazer a festa deles Fazer a festa Eu não posso ir para a festa Por causa que tem muito animal Para dar para comer Agora vai ter esse pessoal Da região aqui do Pernambuco Próximo a você aqui Que tem esse lote disponível Você está aqui esperando O pessoal vir ligar Para a gente dar uma visita Para comprar Para mais de 150 animais Tem mais de 150 animais E boa Daqui a pouco Vou mostrar umas aí Levantar a perna para ver Vou mostrar Puxar elas para vocês verem Tem marranzinha nova Tem jovem Tem todo preço Aqui eu faço Minha gente Mão povo Todo jeito que eu quero vender Eu quero vender Mandar um abraço para Bento Bento eu quero mandar Um abraço para ele Que ele tem me ajudado muito É um homem de bem Um homem que sabe trabalhar Ele e o rei do amendoim Tem me ajudado Primeiramente Deus E segundo eles dois Que é um homem que sabe me ajudar Graças a Deus Muito bem Ó está aí E aí você vê as imagens São mais de 150 animais Para venda Entre cabra leiteira Marran jovem E três garanhão Gente olha a qualidade Aqui do produto Duas marranzinhas Bem jovens Mostra aí Vavá Três litinhos Mostra aí Três litinhos de leite Né Essa daqui está mojada Eu garanto que ela dá Eu gosto que ela dá Se a gente está gosteada Ela dá com meio caparito Olha Bem novinha Tudo disponível Né Olha aí Gente mais duas aqui Olha aí Levanta ela Olha aí Essa aqui é dando leite Essa bicha aqui Três, quatro litros Dentro de três Mostra a outra Essa aqui é uma marranzinha mojada Mojada Olha lá Olha lá Essa aí para dar quatro litros de leite é rapidinho Não dá falgado Se tratar com três, quatro dias dá leu Dá o leite Três, quatro litros de leite falgado Porque aqui Aqui eu mexo com raça Com procedência Aquela ali Aquela branca ali Também é o bicho com muito leite Aqui as cabras é procedência Mas o segredo do leite Só manter o concentrado Mantei o trato Mantei o trato Tem que ver elas agora Estão comendo só para as milho secas Como você viu ali As para as milho secas Mas se tratar o negócio é outro Muito bem Agora Três extras Três Primeiro aqui Tudo cabra de cinco litros Se tratar Se tratar Cabra de cinco litros Quem conhece o que é cabra Já vê logo O velho não está mentindo O velho está falando a verdade Quem conhece o que é cabra Vê logo Qualquer raça que o senhor tem aqui disponível Essa é sânia Duas sânia E essa aqui é pardapina Mas pardapina só tem três O resto é sânia Daqui é oito dias está palidão Olha a coisa linda aí Daqui é oito dias está palidão Muito bem Muito bem Pegue outra Assim que elas parem dá quantos litros Cinco litros Cinco litros Cinco litros Olha a outra sânia Que boa Mais uma Linda Muito bem Agora me diga uma coisa Telefone na tela do vídeo Está na tela do vídeo E agradecer a alguns clientes Que tem ligado para você Eu agradecer a todos É a todos que tem ligado para mim Se não comprar Eu quero ser amigo de todos Eu quero ser um cabo amigo do mundo Não quero malquerência com ninguém Eu só quero benção Mandada por Deus Eu quero que Deus me dê um presente De eu arrumar uma amizade Eu não quero mal Malamoração com ninguém Eu quero paz Eu quero ser um homem de fé Um homem que tenha controle do meu trabalho Cento e cinquenta animais a vender Tem de cento e cinquenta a cento e setenta Com as novinhas Tem de cento e cinquenta a cento e setenta Isso é para vender Para vender Quero vender esse sítiozinho Até com esse pé de brauna Vê que coisa linda Eu quero vender o terrenozinho também Tudo Eu quero ter uma paz Vim para morar na cidade E ficar mais calmo Porque aqui eu estou só trabalhando Valeu Vavá Um abraço aí para Gente Foi mais um vídeo aqui Direto de Vavá do Bode Aqui em Ceará Telefone aí Está na tela do vídeo São mais de cento e cinquenta animais Para venda Entre em contato Para fazer uma visita aqui na propriedade Ou ligar Para enviar para qualquer região Do Brasil Agradecer lá o meu amigo Bento Vai ser um vídeo Entre Eu posto aqui Ele posto lá também Lugares que eu ando A gente agradece aí Olha aí Com essas imagens A gente agradece aí Encerra mais um vídeo Direto aqui de Vavá do Bode Aqui em Ceará Está aí Está aí